70% da mesa do brasileiro é servida por frutas, legumes e verduras plantados e cultivados pelo pequeno produtor, pela agricultura familiar. Todos, ou pelo menos sua grande maioria, são obrigados a trabalhar com transgênicos. Dificilmente, sem o uso dos transgênicos e os pesticidas e herbicidas, o agricultor conseguirá o crédito necessário para financiar a sua safra. O agricultor, então, é obrigado a trabalhar com transgênicos, herbicidas e pesticidas, alguns deles cancerígenos ou provocando doenças de trabalho. A saúde do trabalhador custa R$ 50,8 bilhões aos cofres públicos e as doenças ocupacionais e os acidentes de trabalho consomem 1,8% do PIB. As empresas que produzem grãos e sementes agrícolas modificados geneticamente, cobram direitos autorais dos camponeses, que são obrigados a utilizar seus grãos e sementes. Ao contrário do que a propaganda afirma, o uso de transgênicos exige herbicidas e pesticidas que fazem parte de um pacote básico imposto aos agricultores. As sementes foram patenteadas e os agricultores, ao invés de trabalhar com as chamadas sementes crioulas, passaram a utilizar as sementes híbridas geneticamente transformadas. Ao invés de prestarem contas à natureza, os agricultores passaram a pagar royalties. As sementes nativas vão sendo dispensadas, perdendo-se no tempo num mundo que passa a servir as transnacionais. Junto com a produção em escala, a química introduziu câncer e outras doenças na dieta dos habitantes do planeta, na saúde dos trabalhadores que manipulam o veneno, mata animais de grande porte e seres humanos. Os produtos orgânicos, mais saudáveis para a saúde dos que plantam e dos que consomem, custam mais caro. Por falta de financiamento e políticas públicas, ficam mais distantes do prato da população. A Singenta cria dependência química trocando café por agrotóxicos. Uma empresa sem nenhuma tradição ou foco na comercialização de commodities está se consolidando como uma das maiores exportadoras brasileiras de cafés especiais. A indústria de agroquímicos e sementes, Singenta, tem contratos para comprar e exportar 208 mil sacas de café gourmet ao longo deste ano, dentro de um programa no qual troca seus produtos por sacas do grão. O agricultor paga os insumos com sua própria produção e não em dinheiro. Com os cafés especiais, a Singenta decidiu fazer ela mesma a comercialização em uma estratégia para que os produtores de café sejam fiéis aos seus agroquímicos. A plataforma inclui os agrotóxicos da Singenta e também serviços pós-colheita e treinamentos. Para fazer o costeio da lavoura e para você estar segurado o que vai fazer na lavoura, o banco exige as notas da semente, a semente tem que ser híbrida, tem que ter o adubo químico, tem que ter o veneno e as notinhas de todo esse produto. Porque lá no dia de fazer a entrevista vai vir um técnico do banco, o fiscal, ele vai querer essas notas para te estar dentro do seguro, senão em 48 horas tu tem que devolver o dinheiro lá, se tu não tiver a lavoura, conforme como está no Crucri feito lá e usou a semente híbrida e o adubo, se tu não usou aquilo, não tem aquelas notas, tu não vai ganhar o pro-agro. A palavra Adonai em hebraico significa ele, como se designa Deus, cujo nome não se pronuncia. Aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul, Adonai é um agricultor que reinventa o mundo a sua maneira. Tudo que lhe apresentam como a verdade, Adonai questiona. No mundo da Monsanto, Dow, Bayer, Basf, Dupont, Singenta, Adonai pratica agricultura orgânica sem transgênicos. Enfrenta o banco que só dá crédito a quem planta transgênicos e tem como garantia de colheita da safra o uso de herbicidas e pesticidas. Nosso Adonai desafia as transnacionais que lucram bilhões com seus venenos. Baseado na sua história familiar, Adonai reinventou o milho crioulo. Existe uma porta de saída. Adonai aponta. Eu me lembrei lá de trás, né, do tempo lá do meu pai, quando disse semente, tinha sementes crioula, por que que não pode hoje tentar fazer isso, né? E mais um colega meu, que ele era, se formou agrônomo, né, disse, vamos tentar fazer uma semente aqui na tua propriedade. Mas daí nós tínhamos que depender de um milho híbrido com o comum, né? Daí fazer um enxerto, daí pra fazer esse cruzamento, daí pra tirar pra plantar na segunda planta, daí dava. Eu usei 11 variedades de milho, né, fiz uma mistura toda, né, peguei milho comum que eu consegui encontrar, né, e daí peguei mais híbridos, né, e daí misturei tudo. Teve épocas, tudo que é épocas de milho, né, o que que eu fiz? Eu fui selecionar, né, trabalhar com elas. Levou três anos que eu consegui fazer esse milho ou sangue. Hoje em dia, o pessoal sempre acha, ah, se faz agricultura orgânica, não vai nutrir a humanidade. Bom, se tá pensando que orgânico é simplesmente deixar fora o químico, eles têm razão. Mas não é. Porque o orgânico é que você trabalha com a vida do solo. E não perguntaram o que a planta precisa, perguntaram o que a indústria podia fornecer. Porque nós temos que ir mais pela natureza e menos pela tecnologia. Porque a tecnologia em si, se não tá trabalhando conforme da natureza, ela não vai conseguir um resultado satisfatório. Essa cenoura, ela foi produzida em perfeito equilíbrio trofobiótico. O que que é isso? Ela teve uma nutrição e uma ambientação absolutamente adequada. De modo que ela não contraiu nenhum tipo de doença. Ela tá equilibrada. Não há nenhuma dificuldade em produzir alimentos orgânicos pra alimentar o povo. Não há dificuldade técnica. O sítio Catavento, com seus 20 hectares de agricultura, produz 300 toneladas de alimento por ano. E alimento de altíssima qualidade. O problema que nós enfrentamos, não que eles não sabem, mas eles não querem por causa da indústria. Porque a indústria ganha com isso. E sempre tá alguma coisa no meio, entre a tecnologia correta e a ganhante. Eu aconselho a vocês, não entre dentro de uma faculdade de agronomia brasileira e fale mal de agrotóxico. Você é capaz de ser apedrejado. Agricultor tem que aprender a confiar na natureza. Tem que ter um incentivo pro pequeno agricultor acreditar nisso e entrar. Mas isso depende também da parte dos governantes públicos, né? Que apoia, que leva adiante isso, né? É os bem pequenininhos ali, né? Meio ali, né? Tentando ali uma frestinha, né? Eu acho que a única possibilidade que nós temos de não só recuperar recursos naturais e saber defendê-los, mas também de ligar isso com a necessidade de uma vida melhor e mais livre para os humanos que habitamos essas terras, e tomar consciência de que os direitos da natureza e os direitos humanos são dos nomes da mesma dignidade. Ou seja, que qualquer contradição é artificial. E sobretudo quando nasce dessa espécie de religião do progresso, do desenvolvimento, do crescimento econômico, que predomina num mundo onde manda o Deus mercado. Que é um Deus implacável, invisível, tremendo filho da puta, o Deus mercado, que manda esquecer essa identidade entre os recursos naturais e a vida humana, e entre os direitos humanos e os direitos da natureza. Legenda por Sônia Ruberti Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto